Eu sempre admirei o desapego, esse sossego em deixar O vento te levar pra onde você tem que estar Eu sempre acreditei que pra alcançar o céu tem que pular Bem alto e se julgar num salto pra ver no que dá Enxergar a vida em tudo ao seu redor E esperar amanhecer só pra ver o sol nascer e se deter No calor da luz, amor Eu já te disse que hoje é meu dia de sorte Só me abraça forte, porque Amor, não quero esquecer como é voar Então por favor me lembra Eu sempre observei os movimentos das nuvens ao mudar O tempo só de olhar dá pra imaginar Milhões de formas diferentes Eu já te disse que hoje é meu dia de sorte Só me abraça forte, porque Amor, não quero esquecer como é voar Então por favor me lembra Me lembra Me lembra Amor, não quero esquecer como é voar Então por favor me lembra Me lembra Amor 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 Amor